Diferente aqui no meu camarim Alguém que veio trabalhar com a mãe hoje E que vai participar do programa hoje em dia Hein, Joaquim? Você vai participar do programa hoje em dia hoje? Vamos? Vem dar uma pra sua amiga Vem dar uma pra sua amiga Vem dar outra amiga Vem dar uma pra sua amiga